Esse foi um dos primeiros videogames criados. O Ponto foi um dos jogos que marcou a época por conta de ser um jogo simples, fácil de jogar, mas que já saia do modelo de videogame de máquinas grandes. Era o primeiro console feito pra casa. Foi onde apareceu o Super Mario. A primeira vez antes do Mario virar esse videogame, um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Ele aparece como Mr. Jump, que é o nome do jogo, junto com o Donkey Kong. Depois ele sai do Donkey Kong pra virar o Super Mario. É uma imagem do Donkey Kong subindo e levando a princesa, e o Super Mario tem que subir até lá em cima pra salvar a princesa. Esse é o Atari, um dos videogames mais conhecidos de todos os tempos. Que é uma pena que a criançada de hoje não tem acesso, mas é um jogo muito fácil, um videogame muito fácil, um dos primeiros consoles caseiros, depois do Odyssey, que ficou muito popular. Foi o que alavancou a empresa do Atari. O jogo chama Freeway. A ideia é de uma galinha que tem que atravessar a rua e chegar do outro lado. O Commodore foi o primeiro console de videogame que foi construído com a ideia de computador. Foi o que separou a indústria do videogame para a indústria do computador. E aí, esse seguiu o caminho dos computadores mesmo, que trouxeram a maleabilidade do computador, todos os acessos que a gente tem com o computador, e separou o modelo de videogame só pra diversão e entretenimento. Esse daqui foi feito mais pra trabalho. Eu tenho depoimentos de pessoas aqui, de clientes que passaram pelo MIS, dizendo que fizeram um trabalho de faculdade nesse videogame. Esse é o simulador de um robô, com a ideia daquele filme, o Avatar, que tinha robôs que salvavam, que destruíam os avatares. Esse é um simulador de um robô parecido com aquele. Esse é o Kinect, o videogame mais recente. Nós temos depois dele o PlayStation Move, mas preferimos fazer pra nossa, devido à semelhança entre os dois. É um tipo de videogame que você não depende de controles pra jogar. Você, com os movimentos do corpo, as câmeras capturam os seus movimentos e fazem o jogo acontecer. Você, com os movimentos do corpo, 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 você, com os movimentos do corpo,